e o tela né para aí cara triste velho Olá o estilo e obrigado Gaules pela zica já chegou eu vou lembrar disso para toda a minha vida é duro cara esse é o peso de ter um jogador brasileiro né agora a complexe que aguarde né velho agora complexe que aguarde velho é duro velho não ó é total cara ó tá grandão em assuntos do momento e Adinho assuntos do momento Gaules assuntos do momento falem porra é brincadeira bicho no Brasil que tá acontecendo no momento cara o que tá acontecendo no momento cara que tá acontecendo no momento velho olha a tribo venceu né a tribo venceu então velho cara